O assunto agora é esporte. Dois atletas de Guarapari venceram o Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana na cidade de São Sebastião, no litoral paulista. Os atletas garantiram vagas para o Panamericano, que acontece ainda este ano no Chile. Os atletas Guilherme e Vitor disputaram o campeonato na categoria juniores em Canoa OC6, com seis remadores. A equipe deles chegou em primeiro lugar e faturou a medalha de ouro. E ganharam! Campeões! Campeões brasileiros! Os atletas chegaram a Guarapari na manhã desta terça-feira. Foi no calçadão da Praia das Castanheiras que eles exibiram as medalhas de ouro conquistadas com muita dedicação aos treinos. Estou muito feliz que está dando resultado, tantos treinos, investi tanto dentro do esporte. Estou muito feliz, vale muito a pena. Nossa competição foram 24 quilômetros, 2 horas e 14, nós fizemos, tempo bom. E foi uma prova bem dura, cansativa, o mar estava grosso, estava bom. E é isso, colocação em primeiro lugar, foi muito bom. Apesar da pouca idade, ambos com 16 anos, Vitor e Guilherme já representaram Guarapari em vários campeonatos de Canoa Havaiana. Agora, com o primeiro no brasileiro, os dois conquistaram uma vaga para o campeonato pan-americano, que será realizado em novembro no Chile. Já em 2023, tem o Mundial. Nós fomos convocados para o Pan-Americano no Chile, nesse ano, em 2022, em novembro, e Mundial em Samoa em 2023, em abril de 2023. A partir de agora é treinar, todo dia treinar direto, porque agora tem o Pan-Americano, tem o Mundial para a gente participar e é ir para cima. Os treinadores da dupla são os atletas Elpidio e Priscila, pais do Vitor. O casal foi o grande incentivador para que o jovem acreditasse no esporte. Eu sempre acreditei, e eu acredito que com 16 anos, talvez tenha que ter degraus, né? Que ele foi vice, agora em primeiro lugar, e eu acho que isso é saudável. É uma grande satisfação pela primeira vez a cidade estar aí recebendo dois campeões da VAR, né? A nossa cidade tem vários clubes, tem muitos praticantes, é um esporte que realmente é muito propício aqui para a nossa região, né? E é uma vitória do nosso esporte, pode ter certeza disso. E além dos dois jovens atletas, esse cara, o Alexandre, também fez bonito no campeonato. Disputando como para-atleta, ele conquistou o primeiro lugar na categoria OC6. Só quem passou por uma luta contra o câncer sabe a importância dessa conquista. Eu conheci a Canoa Havaiana, que transformou minha vida mesmo, de um sentido maravilhoso. E eu sei que eu sou exemplo para muitas pessoas também, né? Às vezes você está em casa e você acha que você não pode, não, nada. Você pode sim, você tem que ter fé, acreditar. Ao lado da esposa e dos filhos, Alexandre recebeu aquele abraço com incentivo de ir mais longe no esporte. Classificado para o Mundial no Chile, ele também embarca no mesmo avião que os jovens Vitor e Guilherme, para fazer seu nome em águas internacionais. No caso do para-atleta, ele precisa, primeiramente, acreditar no potencial dele e não focar só na deficiência. A gente tira aquele foco da deficiência e coloca no que há de melhor nele, no potencial que ele tem. Vamos ver agora pan-americano no Chile, né? Que a gente vai ter mais uma batalha para vencer. Então, começar a treinar e só falar que a Canoa Havaiana é maravilhosa, transforma a vida de todos. Só querer.